E aí nação azulina, tudo bem com vocês? Galera, final da penúltima rodada da Série C do grupo B E a gente já pode fazer um prognóstico do que o Remo precisa para o próximo domingo Ao encarar o Paysandu e assim conseguir a classificação Acabou de terminar a volta redonda em Juventude O placar era aquele esperado, foi o empate 2x2 Com isso a gente já pode fazer os cálculos aqui do que o Remo precisa para se classificar Bom, o prognóstico não podia ser melhor, né? No domingo o Ipiranga perdeu para o Boa Esporte dentro de Erechim por 1x0 Resultado em que quase ninguém contava E com isso aumentou e muito as chances da dupla repara inclusive de se classificar Com esse empate de hoje entre volta redonda em Juventude Bom, no próximo domingo, mesmo que o Remo bate na madeira aqui, perca o Paysandu O Juventude basta vencer o Ipiranga No estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul Que mesmo assim o Leão se classificará Por quê? Lá em Porto Alegre, no estádio Passa da Areia São José e Volta Redonda se enfrentam Na quinta e sexta posição respectivamente Então essas duas equipes vão se matar de qualquer forma Ou empatam e morrem abraçados Ou um dos dois vence e se classifica Se um dos dois vencer Automaticamente tira o Ipiranga que está em quarto lugar Se o mesmo perder para o Juventude E assim o resultado no clássico de domingo O Remo parece que não terá interferência alguma na classificação Claro, se o Remo vencer ele pode inclusive terminar na liderança Se o Juventude perder o Ipiranga Ou na vista de liderança Porque assim ultrapassaria o Paysandu Empate também se classifica Já que ficará com um ponto a mais que Volta Redonda E São José, caso tenha um vencedor nessa partida Então o resultado de hoje ajudou muito a dupla repá Principalmente o Remo a conseguir uma classificação Então é torcer para o Juventude vencer o Ipiranga na última rodada Sem que a gente dependa do resultado no repá Mas é claro, vamos entrar para vencer Mas por que eu estou fazendo tantos cálculos assim? Pela circunstância do clássico de domingo O Remo vai entrar com praticamente quatro desfalques Três já certos Zotti e Gustavo Ramos suspensos Pelo terceiro cartão amarelo E Djalma com uma lesão grau 2 na coxa direita Não enfrentam o Paysandu Tem ainda dúvida entre o Guilherme Garré Que está na transição e corre o sério risco de não jogar Então seria o quarto desfalque e esse muito sentido Já que é um cara de muita qualidade no meio de campo Então o Márcio Fernandes aí bateria a cabeça para arrumar a equipe Para esse jogo tão importante Então galera, por isso que a gente está fazendo esses cálculos Mais uma vez, a gente sabe que o Remo poderia estar classificado já Aquele jogo contra Tom Benci não era por o Remo ter perdido Ali era três fundos já garantidos para a gente Mas infelizmente deu tudo errado naquela partida Fora os outros resultados, né? Empatar com a Luverde, esse no Baianão Perder ponto para a Juventude Tom Benci e Boa Esporte fora de casa Que eram duas vitórias praticamente certas E a gente deixou o adversário empatar Com uma infelicidade, né? No Zotti nas duas partidas Zotti que se rendeu nesse jogo com o São José Foi muito bem, foi o cara do jogo contra o São José Inclusive mudando a forma do Remo jogar O Remo nessa Série C com o Márcio Fernandes Tinha aquela característica de top de bola, né? E depois que o Douglas Parker saiu Carlos Alberto teve esse problema de saúde Nosso time mudou muito Perdeu muito essa qualidade no passe E assim, não conseguia mais envolver seus adversários O Remo era facilmente anulado E por isso passou tanto tempo sem vencer Inclusive, nessa semana O Márcio Fernandes quase foi demitido A diretoria, de uma forma acertada Manteve ele no cargo Então, galera Esse é o prognóstico O Remo está muito perto de uma classificação E precisa entrar muito focado É clássico Não tem favorito No primeiro turno a gente viu Nosso salto alto Acabou prejudicando o Remo E ele perdeu o jogo, né? Por uma bola ali de escanteio Então é 90 minutos ligado Torcedor jogando junto o tempo todo E se Deus quiser Vai dar tudo certo Beleza? Não se esqueça Se inscrever no canal Curtir, compartilhar com seus amigos Deixar seu like lá Ative o sininho de notificações Que isso é muito importante Beleza? Até domingo Se Deus quiser a classificação Um abraço a todos Boa noite E aí Obrigado.